Berê, 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 bará, 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 berê, 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 bará, 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 berê, 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 é Alex Ferrari fazendo bará, berê, e quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa, quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente, Esse é Alex Ferrari De Niro Baby, I'll push you off Cause I don't give a fuck I'm looking like a sherry My name's not Katy Perry I'm drinking Bloody Mary My voice like a canary Now could you be my hero My famous 10 De Niro Baby, I'll push you off Cause I don't give a fuck I'm looking like a sherry My name's not Katy Perry I'm drinking Hey